Para Marcos Vinícius, com um passe na frente, cruzamento na porta do gol, olha o gol! Espetacular a defesa do goleiro, salvando aquele que seria o primeiro gol do jogo e para a equipe do seu Carlos. Brilhou agora o goleiro, Ronaldo do Rio Branco. Flávio Araújo, levantamento de bola na grande área, olha o tiro de longe, grande defesa do goleiro. Pega bem o goleiro do São Carlos, Leandro, está pancada de fora da área do Correia. Solta de bola ainda do São Carlos, abertura na ala direita para a chegada de Marcos Vinícius. Grande finta do Marcos, levantou na grande área, toque de cabeça, olha o gol, tira o goleiro de novo. Mas a bola já havia ultrapassado a linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Rio Branco. Recupera com o Wallace, toca a bola a equipe do Rio Branco. Bom lance, toque para o gol, a bola fica nos pés do zagueiro e nas mãos do goleiro. Uma dupla intervenção, matando o ataque da equipe do Rio Branco. Vai tentar o cruzamento, conseguiu cruzar, toque de cabeça, pela liga de fundo, o escanteio. Tirou de cabeça ali o jogador Diego. Vai ser batido o escanteio, minuto final de jogo na cidade de Americana. Vai para a cobrança, Vitor Hugo. O goleiro Ronaldo vai para a área. Escanteio batido e o gol! Gol! Do Rio Branco! No último minuto de partida, subiu Miranda, o quarto zagueiro do Rio Branco de Americana. Escanteio bem cobrado na primeira trave. Lá estava Miranda, meteu a cabeça e bola para o fundo da meta do goleiro. Leandro da equipe São Cardenso. Vai buscar lá dentro, Leandro. Tempo do gol, 49 minutos de futebol. Tempo final. Agora no placar da rede vida, o Rio Branco ganha o jogo por 1 a 0. Está revendo aí por vários ângulos o gol de Miranda, que vai ser muito festejado pela galera. E apita o árbitro, fim de jogo na cidade de Americana.